E aí pessoal, beleza? Galera, se você tem um celular da Xiaomi e quer saber se ele tem a opção, né, a função do Game Turbo Fica ligado nesse vídeo porque hoje eu vou te ensinar a como descobrir se o seu Xiaomi tem o Game Turbo É por isso que eu já peço pra você, humildemente, deixar o like e se inscrever no canal Pois bem galera, sem mais enrolação porque ninguém gosta Para você descobrir se o seu celular da Xiaomi tem o Game Turbo É muito rápido, é muito fácil, você vai estar clicando aí nas configurações Em seguida você vai estar procurando por recursos especiais Então procura aí recursos especiais, clica em cima E galera, aqui você vai saber se o seu Xiaomi tem o Game Turbo, isso mesmo Se aparecer a opção do Game Turbo é porque sim, o seu celular da Xiaomi tem o Game Turbo Se não aparecer o Game Turbo é porque ele não tem aí o Game Turbo, beleza? Então vou clicar aqui no Game Turbo, abri no caso E galera, o Game Turbo ele vai fazer aí, né, ele vai dar um upgrade aí no seu celular Você vai poder jogar os jogos aí com mais fluidez Ou seja, ele vai melhorar mais aí o desempenho dos seus jogos no seu celular da Xiaomi Outra forma de você descobrir se o seu Xiaomi tem o Game Turbo É você abrindo as configurações e aqui você vai clicar na lupa de pesquisar, né? Aí você vai escrever aí Game Turbo, você vai pesquisar por Game Turbo Se você faz essa pesquisa e aparecer o Game Turbo é porque realmente o seu Xiaomi tem o Game Turbo Agora se você pesquisar por Game Turbo e não aparecer Infelizmente ele não tem aí o Game Turbo, beleza? Então eu espero ter esclarecido aí a sua dúvida em relação ao Game Turbo aqui do Xiaomi E esse foi o tutorial, um passo a passo muito rápido De como descobrir, de como saber se o celular da Xiaomi tem o Game Turbo Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo Lembrando, esse aqui é o Redmi Note 7 Mas esse vídeo vai funcionar para qualquer outro Xiaomi Você vai descobrir se qualquer Xiaomi tem aí o Game Turbo Então, um forte abraço e até o próximo vídeo